Foi confirmada mais uma morte por dengue no Paraná, já é a segunda em menos de 30 dias e novamente a pessoa era morador de Foz do Iguaçu, era moradora de Foz do Iguaçu. Um idoso de 68 anos é a vítima mais recente da doença. Ele já tinha algumas complicações de saúde. Além de fumante, era hipertenso. Ele foi atendido e encaminhado para a UPA e foi internado, os sintomas se agravaram e ele veio a óbito na UTI do hospital. É a segunda morte em Foz do Iguaçu. Em março, uma senhora de 83 anos também foi vítima da doença. Na cidade, já são 28 casos confirmados de pessoas que contraíram dengue. Para ver que não é só quando tem epidemia que tem mortes. A gente tem que estar sempre pensando que as pessoas podem evoluir para uma forma grave da doença. A campanha para prevenir contra a doença tinha uma estimativa de atingir 10 mil pessoas na cidade. 3 mil de 15 a 27 anos foram imunizadas. A gente tem que se prevenir, né? Tomar todas as vacinas corretamente e procurar se conscientizar que necessita, né?